A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pinhas aparecem, as do carrilho não sei, aquilo... Vamos lá! O nosso amigo foi comprar o capacete! A CIDADE NO BRASIL 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 MOOCs A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL À O ASIs A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A EN Obrigada Police亲 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Deus é Deus, homem! Coração! Já brindaram hoje? Hoje? O primeiro é o que mais custa! O primeiro é o que mais custa! Vai dar saltinho, mais melhor do que reino! Vai dar saltinho! A velha é que ligou a saltinha agora! Aqui não faz nada! A velha é a velha é a velha! A velha é a velha é a velha! Ela é a velha é a velha... O Huberto! Brinda Huberto! Éh! Éh! O que se eu escolho e a nós devemos ter uma vitória! O que se eu escolho e a nós devemos ter uma vitória! E hoje já está no botão! Se fosse na daquinha já tínhamos de vida 3 ou 4 Não, 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 não. O monxiqueiro, quem é o monxiqueiro? Dizendo-se assim, quem é? Trabalhas com um, não é? Não, já tenho um. Olha, mas isto é de mim, mas o grande. Isto é dos grandes. Não, cara. É o fim do vídeo. O carro a fazer a descida é que é bom. Olha só por causa de se maligar o Ricardo. Diz assim, onde é que estás, a menina? Tchau, tchau.